São Evandro, você vai rodar o peão do arregão. Vamos ver a prova que vai ter pra você. Vamos lá, velho. Para de dançar, brother. Vai, roda essa porra aí. Aê, rodou a tensão. Vamos ver a prova que vai cair pro Evandro. Aê! Aê! Prova dos menino na cara. Aê! Mas vai danificar meu rosto? Mais do que já é danificado e não fica, irmão. São Evandro, é uma prova simples. Você tem que ficar com o rosto ali, obviamente. Com óculos de proteção. Isso é coisa de mecânico. Ó, e a gente... Isso aqui pode escorregar e fazer... Para, bolinha! É muita sacanagem. Vivo do meu rosto. Você vive do seu rosto, de perder, de ver o seu rosto. Irmãos Beyoncé, vocês acham que o Evandro deve colocar a face dele no fogo? Claro, Vinho. Pelo amor de Deus, não vai arreglar. Vinho, né? Eu tenho muita perder na vida. Vixe, a senhora tem dinheiro, mas ela faz uma plástica. Irmãos Beyoncé, os dois aqui no meio, por favor. Uma dancinha agora pra animar o Evandro. O que você pediu, bora? Ah, é só pra... Obrigado, gente. Eu achei que ia ficar legal. Olhando naquela câmera e falando... Você, a rega ou não a rega? Não a rega. Não a rega? Pô, me surpreendeu agora. Preparado? Torça a Deus pra ensinar o estapar aí direto na sua testa e atravessar a sua cabeça. Não é melhor o Bola fazer isso, porque o Bola pelo menos gosta... Que eu, que eu, velho. Vai lá, pô. Vamos lá. Vai, Zé. Já acabou o tempo. Vai. 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 Aêêêê! A câmera investiu. Tá louco? Tá louco? Temou minha cara, filha da ****. O ****. É o seu? Muito bem. Bolinha verde foi vando, prova cumprida. E o beiço vermelho. Também queimou tudo, velho.